Você machucou o meu coração Com promessas de amor e de paixão Eu que imaginava que você me amava Não passou de ilusão Eu não merecia traição Ver você beijando um outro alguém Tenta imaginar, se põe no meu lugar A dor você vai sentir também Você escolheu e assim vai ser Dava em suas mãos a decisão Um não vai aguentar Um vai querer voltar E implorar o meu perdão Você vai lembrar Vai recordar Das noites tão frias Do que a gente fazia Você vai lembrar Vai recordar Daquela nossa história Que ficou na memória Mas eu não vou voltar Eu não merecia traição Ver você beijando um outro alguém Tenta imaginar, se põe no meu lugar A dor você vai sentir também Você escolheu Você escolheu E assim vai ser Abre em suas mãos a decisão Não vai aguentar Um vai querer voltar E implorar E implorar o meu perdão Você vai lembrar Vai recordar Das noites tão frias Do que a gente fazia Você vai lembrar Vai lembrar Vai recordar Daquela nossa história Que ficou na memória Que ficou na memória Mas eu não vou voltar Você vai lembrar Você vai lembrar Você vai lembrar Vai recordar Vai recordar Das noites tão frias Do que a gente fazia Você vai lembrar Vai recordar Vai recordar Daquela nossa história Daquela nossa história Que ficou na memória Mas eu não vou voltar Mas eu não vou voltar Mas eu não vou voltar Você vai lembrar E aí